Olá amigos e amigas, vamos refletir sobre o significado do Natal. Todos os anos, a chegar a época natalina, muito se perde entre presentes, correria às lojas, mesas fartas de comida. Mas será o Natal apenas isso? Não! Natal é tempo de celebrar o nascimento do nosso Salvador e assim deixar renascer em nossos corações o amor, a paz e a esperança. O Natal é um momento de perdão, de esquecer as tristezas e as amarguras e a época de fortalecer o coração na fé. Não faça do Natal um sinônimo de consumismo, de presente com laço e de materialismo. Aproveite para comemorar com um coração repleto de sentimentos, celebre com ou sem o simbolismo da data, mas celebre, festeje e faça por manter esse modo de vida. São os votos do seu amigo, radialista e mestre de cerimônias, Everton Guedes. Paz e bênçãos no coração de cada um de vocês. Paz e bênçãos no coração de cada um de vocês. Obrigado.